Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jectião e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, temos também o Vale do Lítio, a novidade, a telinha, está com a gente aqui, o Vale do Lítio, informação atualizada, notícia, entretenimento, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você e parceria que deu certo, graças a Deus, tamo junto, obrigado a você que nos acompanha na Fanpage da TV Leste no Facebook, e a você que interage com a gente no WhatsApp, DDD3399111443, vamos juntos fazer o BG, vem comigo terça-feira, último dia de outubro, hein, Lamonier? 31 de outubro de 2023, eu fico falando aqui, ah, tá passando rápido, vocês não acreditam, daqui a pouco é Natal, quer apostar? Dorme pra você ver rapidinho aí, dorme que você vai acordar já no Natal. 31 de outubro de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, e ao fundo o Pico da Bituruna, que hoje está coberto por nuvens, curioso, caiu uma aguinha essa madrugada aí, né? É, choveu foi muito, né? Mas por que que amanheceu mais abafado, então? Não entendo a nossa cidade, né? Então, pra você ter uma ideia, a temperatura pode chegar a 35 graus, mas tá vendo lá tudo verdinho? O chão tá molhado, umidade relativa do ar varia entre 25% e 68%. Lamonier, tava me contando que vai chover a semana toda, Lamonier, você tá fazendo esse curso também, né? De chuva? É chuvômetro? Parabéns pela sua formatura aí, diz que vai chover a semana toda, Lamonier. É o instituto dele que criou agora, né? Lamonier Silva, data chuva. É, vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio, ó.